Resident Evil Village, ou Resident Evil 8, chegou conquistando o coração dos fãs da franquia e apresentando novos inimigos, novos antagonistas e mantendo o principal personagem de Resident Evil 7, o Ethan. Porém, nesse novo game, ocorrem diversas coisas surpreendentes e muitas especulações já foram feitas. E hoje, eu, Diego, apresentador do canal História dos Jogos, decidi trazer para vocês um top 10 de coisas que você não sabia sobre Resident Evil Village. Esse é o Resident Evil 8. Apesar de Resident Evil Village não trazer o número 8 no título do jogo explícito, este é sim Resident Evil 8. Pode parecer que esta informação é desnecessária, mas acredite, com certeza pessoas já espalharam conteúdo de conspiração na internet, falando que não fazia parte da saga Resident Evil e que era apenas algum outro jogo. Vilarejo no estilo Resident Evil 4 Só quem jogou Resident Evil 4 sentiu uma atmosfera um tanto parecida neste novo game. A maneira como alguns camponeses andam pelo cenário, o fato de que parece existir uma vida comum naquele contexto bizarro. Muitos elementos remetem a Resident Evil 4. Tem até uma parte neste novo vilarejo, quase bem no começo do jogo, que Ethan entra em uma cabana e o velho que está lá diz Ele é um forasteiro, bem maneiro. E isso nos leva, inclusive, ao próximo tópico. O Duque Sim, galera, Resident Evil Village terá um mercador, igual o Resident Evil 4. Neste novo game, ele é chamado de O Duque, e o jogador poderá modificar armas, vender e comprar itens e receitas que são necessárias para o término do game. Assim como em Resident Evil 4, o Duque aparecerá em diferentes lugares e em diferentes situações ao longo do jogo. Tais zumbis entram vampiros e lobisomens. Zumbis são coisas do passado em Resident Evil. Percebemos isso desde Resident Evil 7, que já começou a mostrar os morfados. E Village se afasta de um The Walking Dead da vida, com inimigos que são criaturas de mitologias, como lobisomens e vampiros. A mudança não é apenas nos inimigos, também exige muita estratégia ao combatê-los, porque eles não exigem um tipo diferente de estratégia de combate, como os lobisomens, por exemplo. E no meio desses monstros todos, há uma personagem em especial, que causou muito hype e meme entre os fãs. A Lady Dimitrescu, que é uma vampirona grandona bem esbelta. Será mais focado na ação. Resident Evil Village aparentemente está mais focado na ação. Podemos perceber que em certos momentos do jogo, nós não conseguimos sentir tanto medo. Apenas uns poucos sustos ali e outros aqui. Resident Evil 7 era totalmente focado em terror. E se compararmos com 8, vemos uma drástica queda nesse terror psicológico que o jogo trouxe. Mas isso não tira o brilhantismo de Resident Evil 8. Porque o game é mais voltado para ser igual a Resident Evil 4, com bastante ação. Anos depois de Resident Evil 7 Village se passa 3 anos depois de Bayer Hazard, que é Resident Evil 7. Não à toa vemos Chris Redfield, já muito mais velho, dando muitos tiros no corpo da mulher de Ethan, que estava bem à frente dele. Agora, porque isso aconteceu, você precisa assistir esse vídeo que está no card. Chris não será o herói Embora Chris Redfield esteja de volta, ele não é o herói de Resident Evil Village. Tudo ocorre por causa dele. Por causa dele que a vida de Ethan acaba virando de cabeça para baixo. Isso não necessariamente significa que ele é o vilão. Mas o jogo segue uma direção menos direta do que todos os outros da série. Nos quais heróis e vilões são tratados de maneira muito direta. O que é o vilão? O vilarejo pode ser considerado um personagem. Nesse game, vamos passar muitas horas presos nesse ambiente levemente aberto. Ao contrário do que acontece em Resident Evil 3 Remake, por exemplo, jogo no qual passamos menos de 5 horas andando por Raccoon City. O vilarejo é um personagem porque ele é controlado pela mãe Miranda e seus 4 cavalheiros, Alcina Dimitrescu, Dona Benevento, Salvatore Moreau e Carl Heisenberg. Então, eles têm poder sobre os aldeões, porque ela é tratada como uma divindade para eles. Eles pedem proteção e ajuda para ela. Porém, vimos que isso não aconteceu dentro do game. Primeira pessoa O jogo insiste na perspectiva de primeira pessoa. A empresa começou a utilizar essa mecânica no Resident Evil 7. E isso pode ser um tiro no escuro, porque muita gente não gosta desse tipo de perspectiva. Alguns sentem náuseas, se perdem no local e simplesmente não conseguem jogar. E outras simplesmente não gostam. Acredito que eles poderiam ter colocado ambas as perspectivas. A história dele chega ao fim Considerando o retorno de Chris Redfield, a mensagem poderia muito bem ser dedicada a ele. Afinal, estamos falando do herói mais antigo da franquia, junto de Jill Valentine. Mas acaba que não é o Chris que morre, e sim o Ethan. Ele havia sido contaminado pelo Mutamisseto no Resident Evil 7 e obteve um poder de cura nesse village. Mas acaba morrendo no final do game. Porém, uma estigmática cutscene mostra a filha dele sendo chamada para o combate no finalzinho do game. O que nos faz pensar na possibilidade de um novo jogo da franquia. E que realmente possa não ser totalmente o fim de Ethan. Porque afinal, todo pai gosta de ver a filha adulta. Gostou do vídeo? Então se inscreva no canal e curta o vídeo. Também deixe aí nos comentários algo que te marcou dentro do game. Ficarei super feliz em respondê-los. Agradeço pelo apoio e até a próxima. Ficarei super feliz em respondê-los. Ficarei super feliz em seguida.